olá amigos boa tarde sou eu daniel andrade aí eu estou numa escavadeira hidráulica né volvo vai josias josias que manja aí olha aí o cemitério aí ó esse é o cemitério estão vendo a cruz aí ó estão trabalhando perto do cemitério entendeu apresentar um pouco essa máquina essa máquina aí tá com problema aqui no monitor fica acendendo a luz de alerta aí entendeu cara é uma máquina nova mas tá bem conservada ela entendeu isso daqui eu não preciso nem muito explicar aqui tem alguns botões diferentes outros não entendeu assim ela eu tô de férias tô fazendo uma diária mais diárias aqui né nessa escavadeira um barreiro aqui aí como você viu aí bem perto do cemitério né cara a máquina assim apesar dela ser velhinha né mas ela tem força aí né falar aqui no ar condicionado muito bom entendeu entendeu aí aí apresentando aí pra vocês a escavadeira vulvo 240 entendeu porta-malas legal aqui no turnê eu vou explicar um pouco pra vocês né o cara perguntou queria ver o movimento ele vai ver e aí 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 e aí